Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2012 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 14 da prova da segunda fase. A questão diz assim, a área continental de um dado país é de 8 vezes 10 a 6 quilômetros quadrados. E a precipitação pluvial média é de 750 milímetros ao ano. O volume anual de água que cai em média no país é em litros aproximadamente. E tem uma questão de matemática da minha prova de Física, né? Porque o que acontece? Ele quer volume. O volume é a área da base vezes a altura, não é? Então, qual vai ser a área da base? É a área continental. Então, a área da base vai ser igual a 8 vezes 10 a 6 quilômetros quadrados. E a altura vai ser os 750 milímetros. Só que, note, ele quer o volume em litros. Então, eu tenho que transformar todo mundo para metro. Porque eu tenho que lembrar o seguinte, veja bem. 1 metro cúbico é igual a 10 a 3ª decímetros cúbicos, que é igual a 10 a 3ª litros. Então, isso aqui era o que você tinha que lembrar para fazer a questão. Então, agora a gente vai transformar quilômetro quadrado em metro quadrado. Segue a dica, não é 8 vezes 10 a 6ª? Então, quilômetro não é 10 a 3ª metro, só que é quilômetro quadrado. Então, eu vou levar ao quadrado, entendeu? Então, vamos lá, vai ficar 8 vezes 10 a 6ª vezes 10. 10³ elevado ao quadrado é 10 a 6ª. Metro elevado ao quadrado é metro ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar o quê? 8 vezes 10 a 12 metros quadrados. Beleza? 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, isso aqui é o quê? 750 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Então, agora é só usar a fórmula. Volume é igual a 8 vezes 10 a 12, vezes 750 vezes 10 a menos 3. Então, a minha conta fica 8 vezes 750 vai dar 6 mil. Vezes 10, 12 menos 3, 9. Então, isso aqui é o quê? 6 mil vezes 10 a 9 metros cúbicos. Ou, a gente pode dizer que é 6 vezes 10 a 12 metros cúbicos. Como 1 metro cúbico tem 10 a 3ª litros, então, eu sei que o volume vai ser 6 vezes 10 a 12, vezes 10 a 3ª, que aí eu vou transformar isso em litros. Então, o meu volume vai ser 6 vezes 10 a 15 litros. Isso vai me dar a letra D como resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.